Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Não Comar Pão. Substitua o pão por essa receitinha com apenas 3 ingredientes. É uma receitinha 100% saudável. É uma receitinha de frigideira que fica pronta em menos de 10 minutos. É uma receitinha sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, sem fermento, sem açúcar. É uma receitinha muito, muito deliciosa. É uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Pessoal, a gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas 2 bananas, 2 ovos, 5 colheres de maisena. Apenas isso. Por que que essa receitinha não vai açúcar? Porque as 2 bananas já vão adoçar essa nossa receitinha. Lembrando que a banana precisa estar madura. E quanto mais madurinha a banana estiver, mais doce vai ficar a receitinha. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Pessoal, começando essa receitinha, você vai pegar suas bananas bem madurinhas, tá, pessoal? Peguei essas aqui, como vocês estão vendo. Quanto mais madura a banana estiver, mais do que, Sarinha? Mais docinho vai ficar a receitinha. Como vocês estão vendo, ó. Só a casca que está dessa cor, a banana dentro, está bem madurinha. Ainda está... Aqui você pega um garfo e aqui a gente vai amassar essa banana. Como vocês estão vendo, vou tirar essa parte aqui, preta. E aqui você amassa, ó, pessoal. Lembrando que você pode fazer com a banana que você preferir. A gente está fazendo com essa banana conhecida aqui no Nordeste, com a banana prata, o nome dela. Pronto, bem rapidinho, já bati uma banana. Agora eu vou fazer o mesmo processo com essa, eu vou abrir. E vou amassar, bem amassadinho. Tirar essa partezinha aqui, ó. Pronto, agora a gente vai reservar essas duas bananas, como vocês estão vendo, está bem madurinha. A gente vai reservar, porque a gente acabou de bater bem batidinho. A gente vai reservar para cá, vamos pegar uma vasilha. E aqui a gente vai colocar o que, Salinha? E vamos quebrar apenas dois ovos. Isso mesmo. Vou pegar mais esse. E aqui a gente vai pegar um fuê e vai bater, pessoal. Bater bem batidinho, como vocês estão vendo. A gente vai nessa consistência aqui, ó. Já bem batido, você bate com o garfo, com o batedor, com o fuê. Agora aqui a gente vai colocar o quê? Cinco colheres de maisena aos poucos. Explica por que essa receitinha não vai açúcar nem sal, Salinha. Porque a banana já vai agassar essa nossa receitinha e não vai precisar de sal. Isso. Coloca mais um pouco. Coloca agora todo o restante. Misturar. Aí você mistura até desmanchar esses gruminhos que vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar as duas bananas aqui dentro. E vamos misturar mais um pouco. Lembrando que essa receitinha de frigideira fica pronta em poucos minutinhos, tá, pessoal? O ideal é pro seu café, pro seu lanche, a sua janta, mas ele deixa bem saciado. Pronto, já está tudo junto e misturado. Agora a gente vai pegar aqui uma frigideira. Você unta, a gente vai precisar de uma frigideira. Você unta a frigideira com o que preferir, com manteiga, margarina ou óleo da sua preferência. Eu vou pegar aqui a minha e já já a gente volta. Pessoal, eu já peguei a frigideira, já está untada como vocês estão vendo. Agora eu peguei aqui uma concha e vou colocar aproximadamente essa quantidade. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou levar pra boca do fogão, vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E quando estiver pronto a gente volta para mostrar como está ficando essa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Fica pronta em menos de 5 minutos, tá, pessoal? O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei. Olha como fica. Aí você deixa 2 minutinhos, 1 minutinho e meio. Quando você vê que já está bem consistente de um lado, você pega uma espátula e vira de um lado pro outro. Mas já ficou pronto os dois lados. Tem que ficar de olho porque é muito rápido. 2 minutinhos e no máximo está pronto. Aí a gente fez essa opção de fazer ele pequenininho numa frigideira. Pequenininha, como vocês estão vendo, ó. Praticamente ela é do tamanho de uma mão. E também você pode fazer nessa frigideira. Eu fiquei fazendo nessa e nessa, tá, pessoal? Nesse aqui dá pra você fazer em 3. De 3 em 3. Tá suja a frigideira, mas foi com a receitinha. Isso, a gente estava fazendo essas quantidades aqui que vocês estão vendo. Nessa frigideira. Pra dizer pra vocês que também dá super certo você fazendo a frigideira grande. E rendeu essa quantidade que vocês estão vendo. Agora a gente vai levar lá pra bancada pra mostrar o resultado final pra todos vocês. Então vamos lá? Então, pessoal. Voltando, a gente acabou de colocar aqui na bancada. Rendeu essa quantidade que vocês estão vendo. E aí, tô servido com cafezinho quente. É tudo de bom. Agora a gente vai pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto eu abro, eu queria pedir o que sarinhar. Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E agora chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Então vamos lá, pessoal. E aí, tão servido? Pessoal, está uma delícia. Gostei muito. Eu espero que vocês gostem. Ficou adocicadinho aquele doce da banana, bem suave, tá, pessoal? Se você que tá de dieta, faça que vocês vão gostar. Quer perder peso? É uma ótima opção pro seu café. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha a quantidade que rendeu. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. A gente vai chegando esse vídeo que o Senhor vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.